Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Diálogo Saudável. Esse bate-papo que é promovido pela Unimed Curitiba e eu, Joes Carvalho, tenho o prazer de conduzir justamente essa conversa sobre hábitos saudáveis, sobre a nossa saúde. Hoje, em especial, sobre saúde do homem. Por isso, inclusive, estamos aqui nesse lugar tão diferente para falar e tratar desse tema tão importante. Aliás, eu tenho a companhia nesse Diálogo Saudável do Dr. André Matos de Oliveira, Dr. André é médico cooperado da Unimed Curitiba e especialista em Urologia. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no Diálogo. Olá, Joes. Obrigado. Eu que agradeço o convite e o convite da Unimed Curitiba. É um prazer estar aqui. Doutor, bom, a primeira pergunta, a gente precisa falar sobre isso, é por que, doutor, muitos homens não têm essa prática de ir no médico regularmente? O senhor verifica isso no seu consultório? Sem dúvida. A gente percebe que isso tem melhorado. A gente tem uma pesquisa recente de Curitiba que mostra que, depois da pandemia, a cada cinco atendimentos médicos, quatro são de mulheres e um só são de homens. Então, de fato, existe uma diferença na procura, nos cuidados de saúde dos homens em relação às mulheres. Sobre as doenças que mais atingem um homem, são diferentes das mulheres, por exemplo? Qual é esse perfil também, doutor? As doenças, em geral, elas são muito parecidas. Nós temos como uma frequência muito grande a pressão alta, diabetes, obesidade, situações que acometem os homens e as mulheres. Os homens têm uma particularidade especial que eles têm a próstata. Então, como as mulheres têm os cuidados, o mês passado foi o tubo rosa, agora, esse mês, nós falamos muito sobre os cuidados da próstata, mas não só da próstata, né? Nós falamos dos cuidados da saúde dos homens em geral. Doutor, então, uma campanha como essa é um grande motivo para falar de saúde do homem? Sem dúvida, a gente aproveita esse mês e reforça que os homens devam ir até os seus médicos, conversarem, fazerem seus exames, que nós chamamos de preventivos, mas realmente com a intenção de entenderem como está a máquina, que é o corpo humano, né? Nós temos aqui, nós estamos no Museu do Automóvel e todos nós que temos carro, nós sabemos que, pelo menos uma vez ao ano, a gente deve levar o carro à oficina para uma revisão, mesmo sem perceber nada alterado. Então, essa analogia com a saúde, ela é importante, porque nem sempre a gente tem algum sinal direto. E os exames preventivos, eles são importantes, sim.